Obrigado. Obrigado. Yes, good evening to all of your friends. We'll start the class at 9 p.m. So some three more minutes to go. Thank you. Thank you. One more minute. 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 E aí Bikas, Ignorant Block, SS, Sajid, Nikun, Jasmeet, Jatin, Gulshan, Aviral, Rishabh, Shruti, Rajneesh, Kirti, Goku, Shashikan, Balmukun, Disha, Sajid, Farhan, Saket, Saurav, Drugh, Sunayana, Shubham, Gaurav, Shibani, Satyam, Servottam, Navin, Mudit, Kaushik, Nikunj, Anjali, Tapish, Virendra, Naudip, Amrita, Amit, Nilesh, Anuj, Abilash, Sanika, Faiz, Asfa, Snehal, ये सब लोग फिर अपूर्व, मौमद, उमर, अनिरूप, श्रीरूप, कार्तिक, पार्वति, पी, विष्णु, देवेंद्र, आदर्ष, मंदरा, 2 out of 2, correct. Around 70% लोगों को लगा कि D जवाब होना चाहिए, let us check. Convertibility of the rupee implies being able to convert rupee into gold. हम लोग बारतिया रूपिये लेके जाएंगे और RBI हमको सोना देगा. है अपनी capacity इतना है अपने पास सोना, ये तो कुछ जमता नहीं. So 1 is wrong, तो A और C ये हो नहीं सकते. जवाब के अंदर B या D में से कुछ होना चाहिए. So B and D वो सब के अंदर असलिदारों मदार किस पे है. Number 2 is either right or wrong. तो देखिए, allowing the value of rupee to be fixed by market forces. वो तो क्या हुआ? Exchange rate regime और उसके अंदर वो flexible exchange rate regime उसकी बात चल रही. वो चीज़ अलग है, convertibility वो चीज़ अलग है. Convertibility मतलब आप rupee को current account या capital account के अंदर कितनी मात्रा में तबदिल कर सकते हैं? 750 million, 1 billion dollar. So that quantity is a separate thing. तो यानि यह statement second वैसे तो tempting लगता है, but वो दो concept अलग है. Do not mix them up. Statement 4 हाँ, वो सही, freely permitting the conversion of rupee into other currency and vice versa. तो जवाब क्या है? D, only 4 correct. यह दूसरा प्रशन है, यह 2016 की prelim से inspired है. Which of the following currencies is or are not added in the basket of IMF's SDR formula? IMF के यह SDR जो सूत्र है, उसकी गिंती में कौन सी currency इन में से शामिल नहीं है? Ruble, Real, Indian rupee, Renminbi. और आपके option है, only 1 and 3, only 2 and 4, only 1, 2, 3, or only 4 यह आप चाहें, तो इसको skip भी कर सकते हैं. आपका timer शुरू होता है. अब. झाल, आपका सी ओका शुरूह झाओ कर नहीं हैं. और हैं. झाल, 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 झाल. O que é isso? 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 O que é? 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 Ele. O que é? O que é? Ele. O que é? O que é? O que é? é que zero interest rate regime começar a fazer ou seja, como a central bank ECB European Central Bank Sweden Central Bank Japan Central Bank as pessoas têm o trabalho que como a raporate é, suposto, 4% mas como a raporate mas como a raporate mas como a 0.1% ou algo ou seja, aproximadamente 0% ou seja, ou seja, ou seja, sem bens ou seja, eles dêem os bancos ou seja, o comercial ou seja, o comercial bank é, unké paas paisa é abo, unko kitna kitnê mei pada é, paisa 0% interest mei us por suposto, apna 1% profit margin rakhia ou niche sab logon co loan mei guma na churru car loan bike loan home loan education loan to vaapas economy mei demand a jae gi ou vaapas economy revive ho jae gi to yabh prakar se aysa hi que o pare helicopter se paisa niche gira ja rha kyunki biaj eeg dem sastay ho gaya sath aab yad karo reverse rapo rate reverse rate kya tha rbi kak client aapnê paas surplus paisa hai woh rbi mei jama karte te the rbi unko us par interest pay karta ta yaha paer european central bank ne reverse rapo rate wali concept thi us paisa hampa kitna interest dhe agar ye banko nye aapna surplus paisa hampa paas choda to us par negative minus 0.1 percent interest dhe in other words aap joh paisa hum koi dhe muldan ke upar biaj to chodho woh muldhan hini kaatna shuru kare dhe reverse rapo rate will be negative us se kya fayda hooga joh bianc wale unke paas surplus paisa hooga and they will only create penalty unka paisa to ilta khatam ho jayega is liye yoh commercial bank s ho jay kya e-mail spam sms spam whatsapp spam telegram spam loan dhen kya advertisement or spam ki doom mach jah so that is the concept of helicopter money to quantitative easing fat tapering khatam next is near and rear january 2018 one dollar was selling for 63 rupees october 2018 one dollar was selling for 74 rupees to dollar kitna strong ho gaya kyunki kya dikhata indian rupee week ho gaya dollar strong ho gaya to dollar kitna strong ho gaya percentage nikalo to pata jalata 17 percent one seven percent ab is ko dekkar do hindu wale moj me a jay ge dekko dollar kitna mazboot ho ra hai humarie importers ko bhoat nuk san ho ga humarie trade competitiveness chal 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 jay indian economy bhoat hi kharab situation mojdi sarkar nikam hi kya sirf a kakri ko bol sakt hai ki puri economy kharab ho jayegi mojdi sarkar nikam hi hai we also have to check the movement of other currency dousari mudrao ke saamne bhi exchange rate ko dhekho na sirf dollar dollar nahi hum log european union ke saad bhi trade karate ab 1 euro 1 euro ke price kya chal raha tha 76 rupees january 2018 me tab se october 2018 me uska price barte barte ho gaya 85 yani ki euro bhi strong to ho gaya bharat ke saamne bharat ke rupi ke saamne but kitnay percentage strong 76 to 85 nikalo toh pata chalata 11 percent strong ek real ki qi mat kya hai bharat ke 1717 rupees woh bhi isi time me barte barte ho gaya 19 rupees lekin yi percentage me likha lo ki real indian rupi ke saamne kitna strong hua toh pata chalata hai 11 percent yani dollar strong hua 17 percent but baqi toh sab 11 percent or aap uske saamne compare karo chayna ka scene kya in sab ke saamne ya japan ka scene kya in sab ke saamne toh harayka kama zahada hoke iske aspaas hi chal raha hai so we should look at the foreign trade partners all of them sirf ek dollar ke saamne kitna bada or kam ho gaya usko dekke pura din chati pittte rahu or kolum likte rahu that is not giving the clear picture toh isko hum objectively kaise samjha hai objectively usko samajhne ke liye concept hai nominal effective exchange rate yani n-e-e-r usme bhi sdr type ki chiz hai ki alag-alag currency aap lelo dollar yen yuan pound euro yani n-e-r yani n-e-r yani n-e-r yani n-e-r yani n-e-r de vergonha que isso acontece ou não Pillar 1 se me lembro Inflation Index Bonds Em que nós aprendemos Nominal Interest Rate SBI em sua brochure ou em Newspaper Ad Em que nós nos livamos 9% Interest de vergonha Fixed Deposit So that is nominal Interest Rate But suppose em bazaar Inflation 11% Então 9-11 Vamos vergonha Minus 2 Então o que nós fazemos Real Interest Rate Nós sabemos que Hemos que o nosso dinheiro Increase vai acontecer ou não So nominal Minus Inflation Equal Real Ese concept Nós nos livamos Nominal Effective Exchange Rate Enear 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 E aí Então, a situação não é tão ruim como os indúmeros que os indúmeros são apenas o dólar. Então, nós ajudamos a near-rear-value para objecetivamente para analisarmos a near-rear-value. A questão de real e euro é 11% quando o dólar é 17% forte. exchange rate então com todos os transportadores que ocultamos o que é o que significa o que é 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 BUDGET DEFICIT PLUS MARKET BORROWING As a percentage of GDP AROUND 3% KAY AASPAS RAHE AISASA HÁM KUCH SOUCH KAY CHALTHAY HAY FRBM ACT MEN LÉCINN AAP DECHAZE 2010-2012 KAY BIC YEE HO GAY THI AROUND 6% ITNI ZYADHA KAYO HUGHI THI KYUNKI YADKAR OU MAN MAHUN SINGH NENE FEASAL STIMULUS RAJASWAP ROCHSAAN PACKET DIA THA TOO US ZAMANEME OUKAY FEASAL DEFICIT WAS VERY HIGH USI ZAMANEME MEN CURRENT ACCOUNT DEFICIT USKE ANDAR CURRENT ACCOUNT MEN KITNA PAYSA AATA OR JATA HAY BALANCE NIKALO TOO HUMKO JAVAB MİLAY WOH BH AAP DECHAZE 2010-2012 KAY ANDAR AROUND 5% OF GDP TOO YEE BHI BAHUHT OUNCHI RAKAM YEE GRAPH MEN AAPKO GADDA ISLIYE DEEKHTA HAY KYUNKI YEE NEGATIVE FIGURE KAH GRAPH BANAYA GAYA BUT ASAL MEN DECHANA KAYA HAY YEE 5-6% DONEHO HÍ EK SATH BAHUHT ZYADHA HAY SO WHEN A COUNTRY IS FACING SIMULTANEOUSLY HIGH LEVEL OF FEASAL DEFICIT AND HIGH LEVEL OF CURRENT ACCOUNT DEFICIT TOO USKE LIEYE SHABD PRAYAK HOTA HAY TWIN DEFICIT SO WE ARE ALSO DONE WITH THIS NEAR AND REAR PURCHASING POWER PARITY PURCHASING POWER PARITY YANI KHARID SHAKTI KÍ SAMTHA SUPPOS AMERICA MEN EK COFFEE KAH CUP 2 DOLLAR MEN BIKTAH HO INDIA MEN EK COFFEE KAH CUP 20 RUPES MEN BIKTAH OR DONEHO KE ENDER AMOUNT OF MILK AMOUNT OF SUGAR TASTE STRENGTH AROMA SAB EK SAMAN HO TOO JOO CHEIZ WHEHAN POR 2 DOLLAR MEN MILTI HAY BAHARAT MEN 20 RUPES MEN MILTI HAY TOO EXCHENGE RET KYAH HUNNA CHAHYAH 2 KAY SÁMENE 20 TOO MATLAB 1 KAY SÁMENE 10 1 DOLLAR SHOULD EQUAL 10 RUPES TOO ALG ALG CHEIZ YET TO SIRF AASAN HO ISLIIYE MENNA SIRF AAPKKO BULLA COFFEE BUT SÁMENE BREAD, BATTER, BISCUIT, MILK, VEGETABLE, FUITS, COMPUTER, MOBIL EK AAP BASKET BANAV USMEN SÁRA SAMAN DAKK OR PHYR BOLO AMERICA MEN KITNA MEGA PADTA HAY BAHARAT MEN KITNA BAO HAY USKA AND THEN YOU ARRIVE AT A FIGURE TOO SUPPOS AYSA KUJ NIKLE 1 DOLLAR EQUAL 10 RUPES TOO USSE HEM KYA BOLENGUE PURCHASING POWER PARITY KE HISAB SE NIKALA GAYA EXCHENGE RET SO PURCHASING POWER PARITY IT IS A HYPOTHETICAL CONCEPT KALPANIK AUVDARNA HAY IT TRIES TO COMPARE TWO COUNTRY'S EXCHENGE RETS THROUGH THEIR PURCHASING POWER FOR A BASKET OF COMMODITIES ALAG-ALAG VASTEWOKA BASKET BAHARAT MEN KITNA MEGA PADHAEGA AMERICA MEN KITNA OR PHYR COMPARE KERU KHARI CHAKTI KEYS AAPSE DOW MUDRAV KO AAPAS MEN VINIMAY DAR BITHAANA OECD NAMKA ORGANIZATION BASE EROSEN PROFIT SHIFTING JOO HUMNEM PILLAR 2 KEYANDR BLACK MENI KEYS AAPSE PADHA THA WOH LOG YET SAB COMPUTE KARKE AAKDAY RELEASE KARTAY TOO UNKA YET KAHANA HAY PURCHASING POWER PARITY KEYS AAPSE EXCHENGE RET AGAR HO TOO $1 SHOULD BE SELLING AT 1717 RUPES MEN BIKHNA CHAHIYA LEKIN YET TO KALPNIK HYPOTHETICAL CONCEPT HAY REAL LIFE MEN TO AAP JANETE USKA IN FACT ULTA HAY KI $1 IS SELLING FOR 7.1 RUPES YAH 7.5 RUPES TOO REAL LIFE MEN IS IT POSSIBLE KI KABHI HUM LOKH YAHAH TAK PEHUNÇ SAKAYAY 1.7 RUPES HOJAY HAH HO SAKTA HAY AGAR PAHLI CHARTH HAY KI BOTH THE COUNTRYS SHOULD HAVE FLOOTING EXCHENGE RET WITHOUT ANY INTERVENTION BY THE RESPECTIVE CENTRAL BANKS AMERICA MEN THO WAH THO FLOATING YAH FLEXIBLE REGIME HAY KI UNKI CENTRAL BANK NEN AAKPPE PATTI BAND DIA JOO EXCHENGE RET HO HONE THO INDIA MEN AYASA NAY INDIA MEN AYASA NAYA INDIA MEN AYASA MEN AYASA MANAGEED FLOAT TOO AGAR BAHT KAM ZYADHA KUCH HOGA TOO RBI HIGH 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 HUMARRA RUPIYA KAMZOR HO RAI YAH MAZBOOT HO RAI KERKE VOLUNTARY RETENTION ROOT HIGHNAY FAR ROOT OR CURRENCY SWAP KERENGY OR AAPNAY FOREX RESERVE SE PAYSAS DALENGY OR DUS OR KAM KERENGY SO AS A RESULT AGAR WAH EGDAM FREE MARKET ECONOMY KER DAY THO ULTIMATELY HUM LONG YAH STATE POR PAHUNCH SAKTAY DUSRI CHART IF THE BILATERAL TRADE IS FREE OF PROTECTIONISM YARNI BAHRAT MEH JOO AMERICA KA SAMANAHAR HUSPAY HAM LONG SUPPOS 18 PERCENT TAX MANGTAY HUMARRA SAMAN 25 PERCENT TAX MANGTAY O YAH JOO TAX MANGNAY KI BAT HAYE BUND KER DEE JAYE IMPORT EXPORT KEY OUPPER Custom DUTY NAHI OR WAH Sub DUTY NAHI TOO PHYR YAH DOW SHARP FINISH HOJAYE TOO ULTIMATELY YAH WALLE STATE POR HUM LONG PAHUNCH SAKTAY YAH PURCHASING POWER PARITY KEY HISAB SE HÍ THE ECONOMIST MAGAZIN WOH BH EK AYSA INDECS BANATA HAYE USMEME WOH YAH DECHTA HAYE KI MACDONNAL USKE ALIG ALIG BURGER HOTE HAYE USMEME EK HOTA HAYE BIG MAC BURGER BIG MAC BURGER Mطلب SUPPOS WOH AMERICA MEN 1 DOLLAR PAY SELL KER RAHO OR BAHARAT KE ANDAR USKA PRICE KYA CHAL RAHO TOO US HISAB SE DUNO KO WOH COMPARE KERKE AAKRA DIKHAEGA KI 1 DOLLAR EQUAL THIS MANY RUPES PURCHASING POWER PARITY BASED ON BIG MAC INDECS KERWO ITNI IMPORTANT CHEIZ NAHI HAYE PITRU AM LOK FOURTH PILLER MEN PADHENGE GROSS DOMESTIC PRODUK YANI SAKKAL GARILU UTHPAD GDP IT IS THE MARKET VALUE OF ALL THE GOODS AND SERVICES PRODUCED IN A COUNTRY IN A GIVEN YEAR EK SAAL KE ANDAR KITNI VASTHWAR SEVA KA UTHPADAN AMAARE DHESH MEN HUA AMERICA KO PUCHO WOH THOO AAPNA KALLER KHARA KARKKE BOLENGE 19 LAK KROđ US DOLLARS INDIA KKO PUCHO THOUGH INDIA BHAI APNA KALLER KHARA KARKKE BOLLEGY 211 LAK KROđ RUPI LEPI 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 COMPARE NAHI KER SAKTAY KYUNKI DOLNOKI CURRENCY ALLEG HAYE TO COMPARE KERNECKER 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 DOLNOKO EK CURRENCY MEN LIKO INDIA KERNECKER OMONAL ISLII KYUNKI USMEME PURCHASING POWER PARITY YAH INFLATION KITNA HAYE WOH SAB NAI BAS SIDHA HAYE KYA CHALDA BAJAR ME 1 DOLNOKO 70 RUPI THICK HAYE THO USE 211 LAKK KROđ DIVAIDED BY KITNA 70 RUPI NIKALO DOLNOKO 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 3 LAK DOLNOKO 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 BUT AGAR HAM LONG PURCHASING POWER PARITY KEY HESAAB SE EXCHANGE RATE GINNA KITNA $1 DOLNOKO 17 RUPI THO 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 211 LAKK KROđ DIVAIDED BY RUPI MEN HAYE DOLNOKO DOLNOKO PURCHASING POWER PARITY WALA DAAM LAK 17 RUPI PURCHASING POWER PARITY BASED SIZE OF ECONOMY GDP OUSH HESAAB SE NUMBER ONE QUAN THO USH NUMBER ONE PURCHASING 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 INDIA India. So, we are a third largest economy in the entire world based on purchasing power parity. Why do we do this? Because we have given so many data. In this, the 2019 prelims question. Find correct statements. First, purchasing power parity exchange rates are calculated by the prices of the same basket of goods and services in different countries. PPP exchange rate we have to get out of the PPP exchange rate. So, what is the case of a basket in a basket? What is it? 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 This is statement 1. Then statement 2 is In terms of purchasing power parity in dollars, India is the sixth largest economy in the world. PPP case, the biggest interest in the PPP case is the biggest interest in the PPP case. And then our timer begins. You know that only one and two, only one, one, only two, neither one, nor two. So, do this I give you time. Thank you. Thank you. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 4. 5. 5. 4. 5. 6. 6. 7. 6. 9. 9. 10. 10. 9. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 11. 10. 11. 12. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 15. 15. 13. 16. 16. 15. 22. mas ele temiado por aqui, e se você quiser ver que esse assunto hoje, para você colocar esse assunto, você pode fazer isso 60% de corrigir, então, você não precisa ter só um desconto de memos, que você precisa fazer uma aula revista para fazer outra vez, você precisa ter uma semana também, 3 meses depois também. Então, a handout de nosso e-mail, foi complete, depois que você conhece que é ultimamente a mensagem, esses perguntas são todos os perguntas, diêem but اسnoira question 1 3 5 six usco ignore kariye kia que o fided topic wo ja bia 2015 16 me jama na kya thua wth fdi in multi brand retail walmart ko baarat mein aane do our hiode local kiranavalo ki dukan bant ho jayega wo baut tamashe chalti rate tp usa 2 3 sal me wo ai type ke question nikalne ko miltay now presently ye to cinni pura qatam ho gaya ab to aaj karl main debate kia chalti e-commerce sites ou data privacy data protection China protectionism so now the topics have changed so no problem so no problem other questions is to try to write this question tomorrow we will see this one so here our handout pillar 3 is finished pillar 3b handout already in your dashboard we will start reading but before that let us take a break for five minutes we will start next slide we will start Obrigado. 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 Coisa de fino aaa da bairro Vamos ver em 5 firmas . . 1, 2, 5. Isso se chama World Bank Group. Vishwa Bank Sumo. E agora nós vamos falar apenas duas organizações que 1 e 2, então nós vamos falar apenas World Bank. Vishwa Bank. Então, primeiro duas vezes, Vishwa Bank, e tudo isso vai ser 5, então o que vai ser? World Bank Group. Agora, o World Bank Group também tem quatro organizações. O que é o maior voto é a US. O que é o maior voto é a U.S.A. E o maior voto é a U.S.A. E o maior voto é a U.S.A. E o maior voto é a U.S.A. Como o Reliance Company, então, porque o voto é a maior voto é a maior voto é a maior voto é a maior voto. O que é? Porque ele tem mais de muito capital contribuído. Então eles consegue fazer a decisão de fazê-se. Agora, a sua��idade é a maior voto é a maior voto. A U.S.A. E o maior voto é a maior voto é a maior voto. E o maior voto é a maior voto é a maior voto. Eles não estão de fundo. Eles estão todos juntos, e a maior voto é a maior voto é a maior voto. so they have worked out a internal compromise compromise aysa taia kia é que U.S.A. jiscoo parsan kare uus aatmicoo World Bank ka chief bana dengue jiasse Donald Trump ka favorite David Malpass to burs uuscoo World Bank ka president bana dia lékin saamne European dèxos ki chart kia aip ki baat ya mani to jab International Monetary Fund ki and election ho enge to uus ke chief ko kuan patsan karega European union wale jiska naam bolet usko chief bana dena hai world bank ka president kuan hooga america ki patsan European union ki patsan kaa kide kide batshega imf ke anadar aysi unho ni internal mechanism taia ka dhi bharatiyah maila bhi world bank ki administrative set up me hai SBI ki budhpurwa MD Anshula I will report to him world bank alag alag report bana ta jis world development report global economic prospect report remittance and migration report ease of doing business index vya par sugam ta ka report woh kya em luk force pillar me dekhen ge hand out me jit report kya bhas aap ko itna yad rakhna ki organization kuan sa report bana ta remittance and migration report me asian development bank to world bank world bank kya alawah bhi world bank e multilateral development bank yani mdb hai alag alag dhash nè thoda thoda pysa contribute kya or pysa loan ke rup pysa gmara hai bahu paksiyah vikas bank hai to ais kuch or bhi multilateral development bank hai kyi na puri dunia mein java yes baut saare yas yas nakhchah dhekho chin hai baju me japan hai thoda niche jau to philipins hai philipins se thoda hong india multilateral development banks ke and dher pahle nama lete hai brics bank brics mtlb kya brazil russia india china south africa milke bank bana new development bank ndb 2014 to member kitne either 5 or 5 member koo a gara pahle dhi wade karo to share holding kitne milegi 20% 20% 20% 20% and 20% harry ke pas 150 20% share holding a equal voting power they have lego bavisha me ye taya kia hai ki united nations ke jitnë member country hai mullab dusre USA UK joh bhi unko bhi chahe to woh yaha pere member ke rup me add kar sakt te or thodi share holding dhe sakt te lé kini zyadha tere share holding bricks dhe so ke paas hi raya aysa unnay pura agreement bana head quarter in ka chink shanghai shahar me hai kis kis aysan infrastructure investment bank eii b 2015 16 me bant tia yaha pere aysan kis irf pant desh hai yaha pere to sot se bhi zyadha desh hai eii bim or is chin hai india hai uk hai swizzer land baut sare desh share holding ke largest share holding china kis 27% india is the second largest share holder 7% baki sab asian desh kis 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 mcq ke yad rakhni hai to yoo yad rakhye kis 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 em 5 países, se alguém tiver um balance of payment crisis, eles ajudaremos a outra. Quanto que? 100 billion dollars BRICS contingent reserve. Depois, o NPA crisis, o Punjab National Bank, o SWIFT messaging system, a financial transaction, o SWIFT messaging system, o SWIFT messaging system, o BRICS, o SWIFT messaging system, o SWIFT messaging system, ou�� com racer, esses 144 points sendoacaktu Overall, they gave culinary as well, o ASA rating. So now there too to be biased enemies that per local standard dumps come out of US and EUROPE and If the energy has gone well, this is not a good rating then to help hotel RICS project比 was created by BRICS. For these Hungarians, the RICS and the American Brasil, Russia, India, China, South Africa Em初mente foram 4 anos em 2009 Depois da South Africa, você vai ter em 2011 E em 2016, eles estão na BRICS New Development Bank Em 2019, ela está em Brasil Em 2020, ela está em São Paulo Em São Paulo, em São Paulo O que é o que é? não há um lugar não há depende de que a presidência quem está em casa suposto que em 2019 o que estava em Brasil então a pro-tempore presidência em 2019 em Brasil então o Brasil onde estão os governos onde estão os governos o que eles estão trabalhando em 2020 o que estava em Russia então a pro-tempore presidência esse trabalho ou seja asthai-kal a pro-tempore a pro-tempore a pro-tempore Obrigado. 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 Não. O queimou. É legal. A queimou a primeira coisa. A queimou a maior varela do INDICIBA. São seus casinos. é EI I B does not have any members from outside Asia so I have told you that the UK is in Switzerland it is in Asia, it is in Europe and the other countries so that means the third statement is also wrong so C is wrong so the kids should say that only one EI I B has more than 80 member nations here around 80% has been corrected so the rest of the people have started to think carefully so it should not take anything away so I have asked another question in CDS 2019 UPSC asked who among the following is not a founding member of the New Development Bank New Development Bank New Development Bank The second acronym is Brics Bank so who is not a sortie of the beginning Brazil is there, Russia is there, India is there so Canada is not So the answer is what is Canada agora veja que ele tem que que ele tem que set-se que ele tem que que o país pode ser mais um país mais ele tem que ele se perguntar que ele se perguntar em 2025 então ele não vai ter porque porque ele não vai ter então ele não estava então o UPSC e aí o 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 3-4icosos Então, 1. Trade Barrier O que acontece? 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 Mas... Aqui devemos ter 1. Mercantilist Theory 1. Mercantilist 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 Então, isso é muito ruim, não precisa de importar. E se você está fazendo isso, então, você não consegue ganhar dinheiro em zero, ou uma vez zero, 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 zero. Então, você pode explorar, colonizar, você pode fazer um gulão. Se você conseguir um indústano, se você conseguir um indústano em nosso Bank of England, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, você pode fazer um gulão. Então, imperialism, colonização, então, essa é uma ideia. Então, essa foi uma ideia. Então, essa foi uma ideia. E depois, Adam Smith, ele tem uma outra ideia, que ele falou que é a theory of Absolute Cost Advantage. Isso é um indústano, não é só MCQ, não é. Adam Smith, ele começou essa pergunta. Um trabalhador pode produzir quantos quilômetros? Um trabalhador pode produzir quantos quilômetros? Como é isso? Como é isso? Pararingir o que é a vida, como é o que o que é a vida, e o que é a vida, um gosto de produzir, então são aqueles que eles gostam do que elas. toxinas são melhores em português. Então, vamos encontrar um grafo, agora, ele veio 4 anos. Se inscreva no canal. em menos de mais de mais de menos, em menos de menos de menos de menos, ainda não vai ter mais de menos de menos de menos. India não deve tentar ser um especialista de rice. O que vamos fazer a produção do preço? Não precisa ter que fazer o trabalho, e precisamos importar. Então, se a Adam Smith import não pudesse, ou importar o que foi falado, então o nosso jeito não vai ter. Não este tipo de menta-lito, ele tem uma ideia de absoluto custo-advantagem. Então, isso é a segunda. theory agora, o terceiro tem a terceiro vem David Ricardo David Ricardo a gente viu antes o pular 2, lemme de ver se ela o que é difícil deficit, e que é ruim ou recardos em equivalente foi recarado David Ricardo nos Theory of Comparative ou Relative Cost Advantage ele se tornou ele desplazou How many workers require to produce one unit of commodity eq unit utapadhan karne ke lihe kitne mazdoor chahiye suppose pahle aum karayki ek meter textile bananai kapra bananai to pata chala france ke ander 10 mazdoor ho aapke paas tabi ek meter textile bantai aur england ke paas sirf 9 mazdoor ho toh bhi woh ek meter textile bana saktai kam mazdoor kuyung lagay ghe kiunki uus zamanay me aap yad karo england was like manchester unka woh pure wishwa ka cotton hub tha aur egypt se aur bharat se har jagah se cotton udar jaadha tha aur woha se woh bana sakti de dousra prasna ek wine bottle bananai ke lihe kitne mazdoor chahiye france ke case me 12 workers required aur phir england ke case me 8 workers required toh yahaan par aap dekhengay ki dhoanohi jagah par chahe aapne textile bananai ya wine bananai england ko kam mazdoor me kama ban jata hai france walo ko thođe zyadha mazdoor chahiye hote toh ab prasna ye hota hai ki in both the textile and wine case england me toh kam mazdoor se kam ho jata hai toh phir hamne kya dhoanohi chizho ke utpadan karne chahiye yaa ek hi chiz ka utpadan karne or dousra import karna shuru karne what should we focus ki kuan si chiz manufacture or export karne or kuan si chiz ko chholde adam smith ki joh absolute cost advantage theory uus me hume iska javaab nahi milta ki england ne uuske pats jitne bhi mazdoor hai goh sabhi mazdoor ho ko textile mil me kama karne ke liye bese dena chahiye aur wohi sara textile kapda france ko usne export karna chahiye aur saamne wine france se mangwa lene chahiye kuyunkhi woh per unit how many laborers required uske graf bana kar usko ye sab pata chala to england should export textile to france and import wine from france kyunki aysa karna england ke liye relatively cheaper hooga compare to the scenario ki woh thode mazdoor wine me rakhye thode mazdoor textile me usse better sare textile me rakhye or wine bars import karlo to ye uski comparative ya relative cost advantage theory again one word association aur woh bhi kiske liye pillar 4z micro economics me kuchh parishan karay toh ki baat uske alawah eek chhoti wali theory hackler hackler and ohlin factor preparation theory koi bhi production karna hai to aap ko kya chahiye land chahiye labor chahiye capital chahiye aur uski madd se entrepreneur production karayga iske baare me force pillar me dhekhenge amerika me kuan si chiz ka production hoota hai bulldozer bantate hai haa earth movers caterpillar company bhoat hai boeing aur aise sub jet plane banane ki company bhoat hai ye sab companyyong me khas bant kya hai bhoat sara capital yarni ki pungji aap ho chahiye paisa bhi ڈalna hooga machine bhi ڈalna hooga tb ja ke ban sakti bhoat capital bhoat zyadha chahi texstyle ou leather goods ou shoes footwear vamos usar as coisas porque nós vamos usar os investidores mas muito mais mas o dinheiro mas muito mais o dinheiro então nós vamos export labor intensivo goods porque quem tem capital tem então executar com as órgãos e da área então executar oenes e das é que é que é S.H.E.K.L.E.R. q.H.E.L.K.L.E.R. Olins Factor Preparation And Again, Prelims para um One World Association A questão de um problema Então, Breton Woods Organizacion Breton Woods tinha conferência E aí, três coisas foram E aí, World Bank foi IMF foi E aí, Breton Woods propostou Que uma Internacional Trade Organizações E aí, Tio Bhaná, que import export A import Aertra 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 em um lugar em 1948 em um general agreement for tariff and trade um import e-suport então ele se tornando mas só para que ele estava ele não estava então ele em Uruguay ele estava negociacion que ele organizacion ele 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 O que o português gera uma taxa de callingos para Orangueis, a treaty da com que o português têm uma taxa. A taxa é o português são por uma taxa de acordo com esse projeto da GAJoão, ou o português é um plástico dejar para a qual é. O português, caso de acordo com o português. O português autorizações diriam se obrigações, ou o português autorizações diriam se obrigações. Ou seja, os português solano sombrilho отправo. Mas o português, o português do português, e-tags, todos os que vão ser regras. E isso é um equipe de queijo? É, na América do mundo, em F.A.M.F. World Bank do mundo, então, em F.A.M.F. e-F.A.M.F. e-F.A.M.F. em F.A.M.F. 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 Estre一點 é o que é a friends, e um um estado a ministro do estado. Todos os membros participam da Organização. Eles trabalho é dignitar視, Alag-alag trade agreements Pera Negotiation Signature Usually Hara 2-2 Sala Par Ministerial Conference Sala 2001 Me Hui Qatar Ke 2 Haja Shere Me Pira A Ghe Bajt Bajt 2013 Me Indonesia Ke Bali Shere Me 2015 Kenya Ke Narobi Shere Me Pira Plus 2 2017 Me Argentina Buenos Eris Shere Me Us Ke 2019 Me Hone Chahe But Kuch Hua Siddha Unnohon Planned Kiya Tha Ki 2020 Me Kare Kidhar Kazakistan Ke Astana Shere Me Astana Ka Naya Naam Nour Sultan Lekin Voh Bhi Corona Ke Chal Cancel Ho Gya So That Is The Ministerial Conference Pahli Bat Ministerial Conference Aparna Director General Appoint Kerti Hai Director General Korn Ban Amerika Ka Admi Ban Europe Ka Admi Ban Mereka Eaisa Either Quota Naya Jaisa World Bank Or IMF Me Tha Yaha Pur Voting Ke Hsab Se Jis Dispute Settlement Body Vivaad Niptaanat Que liré Apes mei Kuch import export Ke jagre Ho jayen Tô Yahaan Par complain Kar sakte And second Is trade policy Review body Marla Bhe alag Alag Jogo Agreement Inhoon Nhe Banah Hame Lohg Ake Slide Me Dekhen Ghe Tô Usko Kya Acha Bura Ho Raha Hire Usme Or Kya Sodaar Karne Voh Sabe Research Karne Ghe Ab TAK Hame Karni Pade Tô Karo Saam Nhe Ape Export Bhi Karate Ho Tô Ape Relative Advantages Absolute Quartz Advantages Us Hesab Se Tire Karo Tô Agar Ais 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 companiôs e camera e car para que eu me ajudarei para que o local o que eu recebo as a result o que vai acontecer todos os outros import e export vão dar alguma coisa para alguma coisa ou desculpa barriers to the international trade esses barriers são dois tipos que são uma coisa é uma coisa de barriers to international trade é tariff barriers tariff significa tax mais tax impôs high level of taxes on imports suppose india neno car banai hem lhog america beij bhi rãe lékin us pere america baut zha tax magana shuru karé tā koi us ko kharida in nè aysa unho nè kia bhi hai pichle 2-3 saal ho mê bharat se import hooné vaal steel car scooter in sub pere unho nè 25% tax magana shuru kia hai to as eek prakar se badha ya rukawad ya aysi baal unho nè khađi kar dhi world trade organization ka kama yé hai ki import export ko encourage karé to yani ki woh is rukawad ko is badha ko woh is ko bant kar dhe na chate bant karne ke li unke paas do agreement hai pahela agreement hai ga double that is general to physical goods yani gadiya ya kuch export kar rhe saam nye wala dh baut tax ma rha to yee wale agreement ki mdud se reduce karne ki kushis kata wto but suppose physical goods export na kare services call center IT BPO online coaching computer coding aysi service export kar rhe uus pere Donald Trump zyadha tax ma na kare to us kam karne k liye dousra agreement jis ka naam gats general agreement on trade in services so using these two things would tariff barrier yani tax kam karne ki koshis kar tax ki baat karriya to a concept dumping sa majna hai bharat ke ander koji bhi to suppose China ke local market me wou coconut oil 100 rupaya me sell karat h e não o preço não iões não vai vender na panela, mas o equivalente, você pode vender mais um e quinhente, você vai vender a panela onde o preço dos r usos 100 rupi. Então local market no soldar 100 rupi nos alimentos, mas os produtos emyear-se enviarmos, eles vão vender em 60 rupis nos alimentos. Por que? Just to capture our market, 下次 os produtos, os produtos em 100 rupis nos heróis nos heróis, os chinos também em 100 rupis nos heróis nos heróis, mas em produzir emري 60 rupis nos heróis nos heróis, mas em mandáros em vendem a local, chin 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 tiktok ki tarp agal ho jayenge toh jhe apne economy ko destroy kar dega toh jhe jho prakriya hai usko bola jata hai dumping ab aiasi dumping agar ho rai hai to clearly ki aap local market me chin me mega bese te ho aur bharat me janbuj ke sasthav aiasi import ke upar bharat sarkar import hai to custom duty maaghegi yas additionally kyunki dumping ho rai hai toh usko rokne ke lir anti dumping duty or laga toh maali jhe waw 60 me la raha uspe aur aap so rupay ya kuch 20 rupay aur add kar dhu aiasa karke waw bharat ke level pe usko lekhi aengi toh aiasi chizho par custom duty plus anti dumping duty plus social welfare sarcharge plus IGST waw sab lagega liekin ye wali chiz jho nai jana niti amne jana lekhi a anti dumping duty toh vyse toh wto ke sab agreement usme kya bolak ja raha hai ki import per tax come kariye but agar koji aisa desh badmashi kar raha hai toh fir uske upar toh aap zyadha tax lagau anti dumping duty lagau ya cities allowed nation can impose this but woh reasonable ho na chahiye aisa nahi ki galat bhi woh bhi 100 rupay mein biež raha aur phir bhi aap ye toh dumping ye karke parishan karo agar aisa hooga toh saamne wali party world trade organization mein complain kar sakti so that is dumping eek or bhi concept cvd cvd counter wailing duty chin ki case mein humne dekha ki chalye bharat ka coconut oil 100 rupay chin mein bhi woh aapna coconut oil 100 rupay mein biežte but janabuch ke bharat mein 60 rupay mein biež raha thay toh dumping ho ra tha haamne tax laga diya anti dumping duty but consider the case of suppose thailand thailand ke local market mein woh log 60 rupay mein sell karate ho walao uski equivalent joh bhi unki local currency 60 rupay mein is liye sell karate ho ki suppose wahan pere coconut bhoat zyadha payda hotate ho unke pats itni behtarin technology hai ki woh sasthi mein utpadan kar sakti aur phir india mein biežte tab bhi woh 60 rupay mein hi humko biežte toh kya am ye kahenge ki woh dumping ho ra hai the answer is no woh toh local market me joh bau pe chalata hai wohi market me wohi bau pe humko dhe raha hai so they are not doing dumping lekin phir bhi usse aapne local producer ko khatra hai ki woh toh 100 rupay mein biež raha yeh 60 ka maal hai toh koji indian maal kharii tega nai aesi paristhiti me local indian manufacturer cannot compete with thailand in the indian market toh bharat sarkar indian producer ko bachane ke liye kya karegi yeh thailand ki oil pere woh custom duty lagayenge yes igst lagayenge yes anti dumping duty naihi laga sakti kyunki dumping naihi hai toh uske ye waj me woh eek nai chiz lagayenge counter wailing duty cvd taaki uska bhi yeh plus us par cvd laghe suppose 40 rupay toh uska bhao bhi hoja hai 100 rupay toh india ka 100 iska 100 toh phir quality ki saapse customer kari dega price ke saapse na so that is counter wailing duty lakini commerce ministry commerce ministry commerce ministry ka naam kyun liya mei or aapke jayse loog bhi jya ke fariyat kar saak so that is artist portal budget mei yeh 2020 budget mei ki purified teraphthalic acid yaani pta aapne selected type textile fiber or yarn polyester nylon synthetic fiber crutrim copper banane iska kuch upiog hai yeh aas chemical hai or yeh bhi obcors chin wagyra bharat mei dump kar raha hai bharat sashti mei bhe chraha uder local saw mei bhe chraha bharat koh 60 mei bhe chraha hai lé bhasthi mei bhi milta hai to lelo na bhai kyunki usse aapne local textile industry ko fayda hai woh zahadha polyester nylon woh sab kapdhe bana pae so that is pta acid so that was one part jahan pere tariff barriers tax or or zahadha bada dhe hai léki us ko world trade organization control karne ke liye alag agreement but bina tax bada non tariff bina tax bada may barrier create karne ga gear shulk bad ae kaisa kar sakta haan woh ye kae gah ki chalo amari amerika ki car par 15% tax aap ki india ki car par 15% tax to tax ki koi to same to same hai koi barrier nai léki donald trump detroit me banne wali gada to subsidy dana shuru kare ya phir us ke rubber or tire or steel or electricity ha woh sab company ko subsidy dana shuru kare to aap ya phir ki woh detroit ke and kisi car factory banane hiyan to us ko mu land dhe 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 or us ke upar bhi stamp duty ya property tax nai maang ghe ss ab niyam bana so ultimately what will happen do no e kip tax to e kare joh bhe chnye ghe but bharat ki gari banane kha kharch 1 lakh rupiah is kari 75,000 rupees ke equivalent dollar ke an dher tiyar ho ja to public to phir woi kari de ghi aap na mal kari de ghi nai who is going to buy our car a local car aap sasthi ho gai kyun kia aap iitni subsidy or mufat me sab unko dhe raya to yye bhi aek parakar ki barrier yya baradha or chan ban gai is se lard dhe kya again world trade organization bulega nai 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 aisa nai kar sakti is control kare enge agar koi non food parakar ki vastu bina khane ke alawah wali vastu marnab kya car dhek lo mobile tv fridge computer aes koi cheese me yye game khyla jara raha non tariff barrier to us ko regulate karne kari world trade organization ka agreement jis ka naam subsidy and counter wailing measures to us me liek kai kai iitnë se zyada aap subsidy nai de sakti suppose agriculture product import export ki bata ho jayse kye chawal bread biscuit fruits us me bhi subsidy ko kam karna hai us ke alag se agreement on agriculture hai to wahan pere bata ho ghi aankhi subsidy se zyada mat do so these are two agreements dealing with non tariff barriers basically yye sable agreement me aisa bula ho ta ki aap nai alag subsidy kam kharna hai non tariff barrier me aagye bata suppose bharat kia par 15% tax america kia par 15% tax léki donald trump aisa bolo ki jab bhi american sarkar ko gari kari 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 health ko qurabe karthé x percentage se zhajada nai hoonê but x percentage ira que bharat ki koi gara quality test pass yana aisí šartos banai ki gara kač ke upar anti uv coating hooná ultraviolet ke saamne taq ki kisiko skin cancer na ho jai gara ke anadar 4 seats bag hootí 4 seats hootí toh 4 oi seat me airbag hooná airbag marlab kebya accident hooga toh Então, tudo isso vai ser feito e você vai guardar. Então, tudo isso vai ser feito. Então, tudo isso vai ser feito. Então, o tax também é o 15-15. Mas tudo isso vai ser criado. Porque em Bárat, agora, 1,000,000 carros, então, como vocês podem fazer isso? Como vocês podem fazer isso? 4 airbags, anti-UV coating, ou não tem arsenic. Nós não temos essas tecnologias ou patentes. E se nós conseguimos fazer isso, e se não conseguimos fazer isso. Então, nós vamos fazer isso. Então, você vai ter que não terá. Então, isso vai ser carros, a United States. Então, essa é uma barreira. Não-tarif barreira. Esse também vai ter a world trade organização. Isso vai ser feito um acordo. Se tornando um acordo. Se você não for a food item, tipo de car, mobile, TV, fridge. Então, isso vai ser feito. Isso vai ser feito para a forma. to trade TBT agreement Of course, safety can be said, but it should be reasonable Unreasonable type of things do not need to formize Suppose, if it's talking about import-export, then there should be quality norms, not much pesticide, antibiotee or this kind of chemical but within the scientifically proven and reasonable type of things So, for that, their agreement is SPS agreement for food Sanitary and phytosanitary measures Suppose, Donald Trump says, India, the mango should be 5% of the pesticide not need to be Fruit fly or the fruit not need to be so, they can say but they are scientific limit Suppose, they should be 0% of bacteria so, they should be science that we all bacteria So, these are the major agreements of the WTO So, these are some minor or small agreements that we can see we can see and then we will have a break Minor or miscellaneous agreement 1. TRIMS AGREMENT 3. Trade-related investment measures on foreigners 3. Trade-investment 4. Foreign direct investment 5. Currency 6. Convertibility 7. This all needs to be fine 7. This should be fine 8. This should be fine 8. Foreigner 8. TRIPS AGREMENT 9. TRIPS 9. Trade-related Intellectual Property Rights 10. Intellectual Property Rights 10. Patent 10. Trademark 9. Gi tags 10. Great E aí They are not signed by all the members, como WTO agreement on aircraft, agreement on dairy product, agreement on bovine meat, agreement on information technology related agreement. Então, todos os países não foram signados, Europa, América não foram signados, então vamos falar assim, Plurilateral Agreements. Em todos os países, em 2014, em CDS, uma pergunta sobre isso. Em todos os países, Obrigado. 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 Dabluq wo ka oudinsk hai ki wo goods or services ke producer, exporter or importer ko unka wioshaay ka nene me madad kfarata hai. Statement 3 hai WTO, joki general agreement on tariff and trade ke baad byni sansta hai, wo Urugue round ke negotiation hyunne ke baad byni hui sansta hai. 4. WTO distances itself from framing the rules on intellectual property rights. 4. Baudik, sampati ke jobhi adhikar hai, uske kanun bana se ne se woh khud ko door rakhta hai. Apeke option hai, only 1, 2, 3, only 2, 3, 4, only 1, 2, 4, ya only 1 and 3. Apeke option hai, apeke option hai, apeke option hai, uske kanun bana se woh khud ko door rakhta hai, uske kanun bana se woh khud ko door rakhta hai. Apeke option hai, uske kanun bana se woh khud ko door rakhta hai, uske kanun bana se woh khud ko door rakhta hai, uske kanun bana se woh khud ko door rakhta hai. Apeke option hai, uske kanun bana se woh khud ko door rakhta hai, uske kanun bana se woh khud ko door rakhta hai, uske kanun bana se woh khud ko door rakhta hai. E aí, todos os lugares. E aí, apurva, mohamad, omer, karthik, ashe, jabin, adarsh, goku, amrita, pratik, vishnu, 6 out of 6, correct? Então, vexemos. WTO e os miscellaneous agreement, temos visto um TRIPS agreement, que é o que é? Intellectual Property Rights que se juntou um agreement. Aqui, vexemos a 4th statement. A World Trade Organization distances itself from framing the trade in intellectual property rights. So, what does SWAM keep it? If I say Salman Khan himself to make a remake of the South Indian movie, they keep it distances himself, then what is it? It's a wrong statement. So, if WTO keeps it from IPR, it's a wrong statement. Or if it was a TRIPS agreement for time pass. So, the 4th statement is wrong. Yani, B is wrong. Or C is wrong. Bacchia, that should be either A or D. So, everything boils down to the second statement, or is it not? Second statement, what does it mean? Second statement, what does it mean? What does it mean? What does it mean? Yes, the answer is yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. What does it mean? 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 It means that it is not a proven and reasonable. 0% bacteria is not possible. 0% bacteria is not possible. So, America has said that this is a non-tariff barrier. That, as long as you made it fine, you have been banned from several years to Australia. Again, the US was the case in a public area. That the case of in the US has seen in the US, which IBM is seen from China or local icans. It is clear that American pork is not possible in their own region. So, you can say that the US would be any wrong in the US, in what it is. That is false. The US has heard USA and where you said USA is correct. India is wrong. E aí E aí a pucs de agreement que section tuc nao jate aeci eca tisra bhi dispute chal raha tha aeci eca bárat sarkar nè bárat se export ko badawa dena ke liha kia kia eca merchandise export from india scheme meis ta jis mei custom duty ke anadar aapko kush input tax credit milta uske alaba bárat sarkar ki special economic zone jahaan par ye bola gaya hai ki aapke upar koji tax nahi lagega but aap utpadan karke export karo to s e z or s e z type k dusre bhi unho ne چیچے banai jaysse export oriented unit electronics hardware technology park yeh sab kya eek prakar se s e z udhar utpadan karo koji tax nahi lagega but shart hai ki bahaar export karate pher eek alag se yodna chalati thi export promotion capital goods e p c g capital goods maçinry jiski madad se aap kuchh naya utpadan karengi toh sarkar ne yeh ka ki aap bahaar se koji machineri mangwa lo again yeh case chalata hai wto me wto kya usa right india wrong india ne bant karna ho ab yeh aeshi baat dhustu ki har eek case suppose high court me aapke khilaab judgment aya toh supreme court mne jayengi que WTO que é Dispute Settlement Body que opar unha Appellate Body é o que o que o que o que 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 o o o que no member nation should formally object to the candidate name Então, todos os membros disseram que eles não sejam os objetivos. não vai fazer isso. 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 Não vai fazer isso.